Bom, dando sequência na nossa entrega, eu estou aqui com o garotão Luciano. O Luciano, ele tem 12 anos. A mãe dele faleceu, de acordo com a carta que foi enviada para nós, quando ele tinha 6 anos. Hoje ele é cuidado pela sua avó, que mora aqui na rua dos Flamboiã, no bairro Jardim 1. A avó faz concertos de roupa para sustentar a casa, enfim, a situação deles não é fácil. Porém, foi pedido aí a bicicleta e nós viemos aqui então fazer a entrega para ele. É uma bicicleta doada pelo seu Raimundo. Luciano, você está há quantos anos? 12? 12. Preciso da bicicleta? Preciso. E não tem condições de comprar? Não. Como é que você se sente ganhando a bicicleta aqui do Balanço? Sinto, como é? Muito feliz. Muito feliz, alegre, né? E agora vai poder fazer as suas correrias do dia a dia? Sim. Bom, gente, nós estamos aqui simbolicamente entregando essa bicicleta pequena, mas vocês podem ver que ele já é um pouquinho mais grande, né? Nós vamos fazer a substituição, vamos trocar por outra bicicleta, mas simbolicamente estamos entregando essa daqui para ele, né? A avó dele vai falar comigo agora. Quem que mandou a carta? Foi a dona Ilse, uma amiga nossa. É? Nem sabia, eu tive uma surpresa quando ela me ligou ontem à tarde, ontem à noite. E a senhora, diante da situação que vive, não tinha condições de comprar a bicicleta? Não tenho, né? Porque você vê, eu tive três filhos, né? E daí, dois faleceram. O meu mais velho faleceu no acidente, que agora 16, faz 15 anos. E a mãe dele, né? Que é a caçula, faleceu também, já vai fazer seis anos em novembro. Aí, agora, tá com um ano e nove meses, falece meu marido, meu esposo. Sei que eu vim pra cá, a vida foi bem difícil, porque só através de tudo, só mexendo com doença, né? Pra o senhor ter uma ideia, eu passei sete anos sem poder visitar minha mãe em Sorocaba, São Paulo. Mas se sente irrealizada em ver o neto ganhando aqui a bicicleta do balanço? Muito, muito. Só Deus, né? Não pode pagar a bondade de vocês, que vocês têm um coração muito bom. Também é a dona Ilse, uma pessoa que toda semana ela me visita, sabe? O pessoal da igreja, né? Graças a Deus, tem uma amizade muito bonita aqui. Graças a Deus, o que mais eu agradeço a Deus é isso. Bom, ela agradeceu a dona Ilse. Qual que é o nome da senhora? Edith. Dona Edith agradeceu a dona Ilse, porque foi a dona Ilse que mandou a carta pro Luciano. Como eu disse, nós vamos então trocar a bicicleta por uma maior, tá? Porque você já é um pouquinho grande, tá bom, meu querido? Boa sorte pra você e parabéns. Obrigado ao meu amigo Raimundo, que fez a doação também de uma bicicleta aqui pro programa Balanço Geral. Estamos aqui na Rua dos Jataís, no bairro residencial das Palmeiras. E a entrega, a nossa última entrega do dia, tem aqui duas cartas da mesma família que foi enviada a nossa programação. O garoto Alex Eduardo, 13 anos, ele estuda na escola Rui Barbosa, né, no nono ano. A família mandou uma carta aqui pra gente e também a irmã dele, a Júlia Vitória, de 10 anos, solicitaram também uma bicicleta. E diante da necessidade constatada por nossa equipe também, através da carta, Infelizmente, não vamos conseguir fazer a doação de duas bicicletas, porque é um dos critérios da nossa entrega, uma bicicleta por família. Nós estamos aqui trazendo esta linda bicicleta, esta linda bicicleta que foi doada pela Móveis Gazin. Olha que bonita a bicicleta da Móveis Gazin, tá bom? E o contemplado aqui, nós vamos entregar pros dois, os dois se viram, né? Os dois, o Alex e a Júlia, né, isso, vão receber aqui das mãos do Balanço Geral essa bicicleta. Eles moram aqui no bairro residencial das Palmeiras, a Mari, da Assistec, nos ajudando, nos auxiliando também aqui na entrega. Bom, eu vou falar com o Alex. Alex, a bicicleta é masculina, é pra você, viu? E aí, como é que se sente? Quem que mandou a carta? Eu. Você mesmo que escreveu? Sim. Como é que se sente em ser contemplado aqui? Ai, se sinto muito feliz. Estava esperando, estava ansioso, esperando o resultado da carta? Sim. E agora, vai pra escola tranquila? Você não tinha bicicleta? Não. E a família não tinha condições de comprar um? Sim. Não tinha? É, não. Tá certo. E você? Infelizmente não conseguiu, mas o irmão ganhando, você já tá feliz, né? Sim. Quem que escreveu? Você também escreveu a sua? Sim. Tá certo. E você é a mãe? Chega pra cá, qual que é o nome da senhora? Josiane. Josiane, como é que se sente ver o filho aí sendo agraciado com uma bicicleta do balanço? Bom, eu me sinto feliz, né? Porque eu quero agradecer a vocês também pelo trabalho que vocês estão fazendo, trazer a felicidade para meus filhos e para outras crianças, né? E continue fazendo esse trabalho, né? Que é muito bonito e muito obrigada. Precisava da bicicleta? Muito. Precisava. Desde o ano passado eles iam escrevendo carta, né? Mas ainda não conseguiram. Agora eles já conseguiram. Infelizmente não deu para os dois, mas um só já faz a família feliz. Já faz muito feliz. Tá certo, gente. Essa foi mais uma entrega. Agradecemos mais uma vez a Móveis Gazin, bicicleta bonita, ó. Sendo entregue para o Alex, que mandou a carta para o nosso programa. E agora tem a bicicleta para ir para a escola, para passear, enfim, né? Mas aí realmente um dia de entrega da nossa equipe de reportagem. Chama aqui a Mari, que mais uma vez colaborou conosco. Mari, foi válido mais uma vez aí, mais um dia, auxiliando a nossa equipe. Ah, sim, com certeza. É parabenizante a gente poder ajudar, colaborar com vocês e com eles também para poder entregar. Ver essa alegria das famílias com certeza torna-se mais gratificante. Com certeza. Ótimo isso. É poder ajudar, fica cada vez melhor. Tá certo. A Mari da Assistec apoiando aqui a nossa entrega. E mais uma vez concluímos aqui nesta quarta-feira, mais um dia de entrega das bicicletas. E o contemplado, esse rapaz bonito aqui, ó. O Alex, tá meio envergonhado, cara? Sim. Tá envergonhado? É, faz parte, né? Parabéns, viu? Obrigada. Valeu, gente. Um abraço para você que doou. E a Móvis Gazin, que doou essa bicicleta, está sendo entregue agora para o Alex. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Agricultura